É o seguinte, semana passada a gente fez uma competição aqui, né, porque a gente fez uma... Eu fui visitar a casa da Iris, vocês se lembram? E aí ela deu um super presente pra gente presentear os fãs. Tinha que fazer, né, uma frase bem legal com o hashtag Iris Sensacional. Bom, gente, você que é fã da Iris vai fazer o seguinte, vai escrever uma frase. O que a Iris significa pra você? A gente vai colocar a hashtag Iris Sensacional e a frase mais legal, mais criativa vai ganhar um super presentão da Iris. O macacão da Iris, Stefanelli, olha que chique. Nossa, deve ficar lindo em você, né? Adoro ele, eu gravei lá. Gente, que chique, olha, imagina você de casa ganhando um super presentão da Iris, olha que chique. Você viu, olha só. É, olha, mas sabe quem que foi? A campeã? Quem foi a ganhadora? Tô aqui com o nome, que é a Débora Abreu, do Rio de Janeiro, ela tem 27 anos. E ela escreveu uma frase muito bonitinha, ela escreveu assim, ó. A Iris significa pra mim sucesso sem perder a humildade, fama sem nariz empinado e classe sem perder a simplicidade. Amo. Muito bonitinho, Débora. Olha, Débora, é seu, hein, ó. Ó, Débora, lá do Rio de Janeiro, que tem 27 anos, arrasou, hein, Débora, ó, faturou aqui, ó, ganhou. A produção vai entrar em contato com você. Obrigada. 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 Tchau.